E aí gente, tudo bem? Eu estou com sério problemas capitalistas aqui porque eu fiz muitas aquisições no mês de abril. Então, ao invés de fazer vários vídeos sobre cada produto, eu vou fazer um unboxing de tudo e daí a gente vê o que vale a pena fazer vídeo ou não, tá? Eu vou começar aqui por uma coisa que... é uma caixa, né? E ela que tem uma coisa muito interessante que eu acho que vocês vão gostar ou não, talvez, não sei. Mas, claramente, por favor, se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo e, sei lá, segue a gente no Instagram, se você quiser, tá bom? Vamos lá. Mano, olha o tamanho do meu estilete, já está quase acabando. Vamos ver se eu abrir aqui. O que vocês acham que é isso? Ó. Eu achei um vendedor no AliExpress que vendia capinhas de 3DS, né? De jogos de 3DS em boa qualidade. Foi o único vendedor no AliExpress que eu achei que vendia capinha pra especificamente jogos de 3DS. Daí eu comprei 2, 4, 6, 8, 10. Porque o custo de comprar 10 é o mais barato do que comprar 1 por conta do frete, né? Daí vamos ver se ele é bom mesmo, a embalagem. Tá bem lacrado. Olha, não tem nada escrito que é 3DS, mas... É uma capinha bem decente. Vamos comparar com a caixinha original. Peraí. Temos aqui a Donkey Kong. Vamos fechar ela aqui, ó. Vamos comparar de lado. Parece que é a mesma coisa. De cima. Na frente tem uma pequena diferença. Olha. Se você está conseguindo ver aqui, ó. Essa parte aqui. Daí, ó. Na frente e atrás, ó. Porque eu sei que estava aberto, fechado, né? Vamos abrir aqui o jogo. Ó. A diferença está aqui, ó. Olha aí. Ó. Aqui é o do 3DS e aqui é o que eu comprei. Tá vendo que aqui tem uns buraquinhos, uns furinhos. E está escrito 3DS aqui, ó. Tá vendo? Nintendo 3DS. Nintendo 3DS. Aqui não tem nada escrito. Mas eu achei legal para comprar, porque eu pretendo comprar alguns jogos e são mais baratos fora da caixa, né? Se você comprar só o joguinho em si. Então, eu acho que vai ser legal colocar os jogos aqui e fazer a capinha. Eu não sei se vocês acham que vale a pena fazer um vídeo disso mostrando como que faz a capinha, que eu já fiz mostrando como que faz de Game Boy. Né? Game Boy DS. Mas se vocês quiserem, eu faço. Inclusive, eu estava pensando em fazer isso para vender. Sabe? Fazer essas capinhas personalizadas. Não sei. Ó. Porque eu já tinha comprado essas daqui. Que eu fiz, inclusive, essa aqui do Donkey Kong. Tá vendo? Que é para jogos de Game Boy e Nintendo DS. E aí eu não quero pôr jogos de 3DS ali. Mas eu também posso colocar jogos de DS aqui. Eu acho que é mais legal. Não sei. Sabe? Para ficar tipo Game Boy, né? Olha a referência. Essa é a capinha de Nintendo DS, né? Original. Ela também vem com slot para Game Boy. Mas slot para jogos de DS. Só que ela é preta. Não sei se tem branca ou transparente para DS. Só sei que é diferente. É mais... Ó. É mais grossa, né? Enfim. Então... É isso. A primeira compra. Deixa eu só ver se as 10 estão boas, né? Eu meio torta uma. Vocês dá para ver aqui, ó. Que está meio tortinha. Mas... Vocês estão meio amassadas, né? Por causa de onde estava. Mas... Aparentemente já tudo ok. Legal, né? Aqui já dá para comprar 10 jogos de 3DS. Que eu queria comprar sem capinha. Daí eu faço capinha. Usando aquele site lá. O... The Cover Project. Se não me engano. Próxima encomenda. Vamos ver. O que tem aqui. Essa caixa. Essa embalagem aqui. Parece ser bem grande. Vamos ver o que tem aqui dentro. Porque eu não lembro o que tem aqui. Ah, ok. Já sei o que é. Vocês estão vendo isso aqui? O que é isso? Se você faz Custom Shell, você já sabe o que é isso. Isso aqui é... Para... É... Isso aqui é chave de fenda. E chave fit. Para você... Abrir Game Boy. Enfim. Aqui nós temos... Peraí que tá... Tá difícil. Peraí que eu já vou ver o que tem mais aqui. Calma aí. Deixa eu te acudar em boa da caixa. Tá. Beleza. O que nós temos aqui, senhoras e senhores? Temos uma carta do... Made by High Speedo. É a mesma empresa que eu fiz a do... Custom Game Boy. Né? Do Game Boy Advance. Aqui tem... Vamos ver o que tem aqui dentro. Temos aqui... Um Game Boy Color. Né? Uma skin de Game Boy. Muito legal, inclusive. Então, vocês já imaginam o que vai acontecer aqui no futuro, né? Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. E aqui, aparentemente, tem uma tela. Porque eu comprei a Custom Shell. E uma tela IPS pra isso, né? Já veio já no grãozinho. Peraí. Tem uma placa lógica. E a tela aqui dentro. Eu vou fazer um vídeo, é claro, sobre isso. E aí vai ser legal. Daí eu faço um... 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 Truly... Unboxing. Né? Um unboxing verdadeiro de tudo. Enquanto isso, eu vou deixar guardado, porque... Né? Próximo. Vamos ver o que tem aqui dentro. Tá escrito na caixa... Acessórios. Vou abrir aqui. E tem uma coisa aqui só. Ok. Nice. Temos aqui... Pokémon Silver. Não sei se tá funcionando, porque eu vou ter que arrumar o Game Boy Primeiro pra testar. É, Pokémon Silver. Bonitinho. Isso aqui. Ok, ok. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. É basicamente Pokémon Black 2 de DS. Porque eu queria muito comprar. E eu não achava pra comprar barato no Mercado Livre. Nem na caixa. Então eu achei no Aliexpress sem caixa e eu comprei porque... É mais próximo do que eu conseguia pagar. Olha que filho da mãe, mandou um R4. Reclamar. Deixa eu ver isso. Porque ele não era pra ser um R4. Quando eu comprei, não falava que era R4. Inclusive, acabando o vídeo, vou reclamar disso. Triste. Mais um dia sem que eu... O jogo. DS. GTA. China Town Wars. Vamos ver se isso aqui também não é um R4. Tomar que não seja. Não tem DS. Não. Isso aqui não é um R4. Isso aqui realmente é um jogo do GTA. China Town Wars. Aqui. O que tem aqui dentro? Eu compro tanta coisa que eu nem lembro mais do que é cada coisa. Isso aqui é um... é um jogo de Game Boy Color. É um jogo de Game Boy Color. Chamado... Zelda... Oracle of Seasons, se não estou me engano. É um Zeldinha Oracle of Seasons. Tá Game Boy. Ele veio dos Sane Portes. Veio com até adesivinho legal. Depois vou testar. O que mais? Deixa eu ver se aqui já foi. Faltam dois. Eu vou começar pelo que eu acho que seja mais importante. Depois o outro. Vou abrir essa caixona aqui, ó. Eu acho que você já sabe o que é, né? Porque se eu comprei uma parte de uma coisa, eu preciso da outra parte também, né? Que é isso aqui. Nada mais na caixa. É isso. Uma caixa de isopor. Que era o que eu mais queria. Estava querendo comprar uma fazia há muito tempo. Mentira, né? Ok. Chegou aqui. Uma placa-mãe de Game Boy Color. Vamos ver em qual estado de conservação ela está, né? Como é que seja em bom estado? Vai precisar de um bom banho de álcool isopropílico, mas... Aparentemente está bom, viu? Aparentemente está bem com os contatos, não está nada muito enferrujado. Ah, parece que essa vez deu bom. Ó. Deixa eu mostrar para vocês. Depois eu mostro no vídeo sobre isso, né? Mas, ó. Até que está em um bom estado. Só aqui que está um pouquinho zoado, mas, ó. A do Game Boy que eu comprei estava bem pior, né? Cheio de... De coisas assim, mas, de... Mas, aparentemente, isso aqui está bom, ó. No máximo, uma caixa de som está um pouco zoada. Parece que está um pouco desgastado. Desgastado. Mas, tudo bem. Depois eu mostro para vocês no vídeo sobre isso. Vamos ver se valeu a pena. Como é que é valido, né? E agora, a última caixa que é essa aqui que andou, né? Daí, se vocês quiserem ver vídeo sobre alguma coisa específica, que não seja sobre o... Custom Game Boy, vocês falam. O que será que é? Olha, está difícil de fazer isso aqui, hein? Chegando de coisa nova. Beleza. O que veio aqui? Vamos lá. Chegou. Estanho. Chegou estanho. Chegou uma pinça. Eu comprei meio que um kit, né? De coisas, né? Porque compensava. Um... Cortador de fio, aparentemente. Na verdade, um desencapador de fio. Legalzinho. Veio. Ponteiros de ferro de solda. Fluido de solda, né? Que ajuda você a fazer os bagulhos. Ó. É tipo uma cera. Veio também. Deixa eu pegar aqui que está zoado. Calma aí. Esse bagulho aqui que você põe numa base aí o seu fio de solda descansa. E a base. Que é isso aqui. Daí você, obviamente, você pega isso aqui, você põe aqui. E GG, né? Aí aqui você põe um bagulho pra... Vocês sabem, né? Se eles mexem com fio de solda, vocês sabem com o que é. Veio um sugador. Salve engano, o nome disso aqui é sugador. Parece metal. Não sei se isso aqui é metal. Eu acho isso aqui é provavelmente plástico, viu? O que eu tenho em casa é esse aqui. Inclusive, tá na minha mesa. É bem maior. E eu acho que deve ser melhor também. Porque é antigo. Esse aqui tem cara de ser... Olha, esse aqui é muito mais bem feito. Então eu vou continuar usando esse aqui que eu ganhei de presente. Do meu... E sobra. E sobra. Ó, muito bom. Isso aqui é meio minha boca, mas vai servir se eu precisar usar. E o mais importante, que foi o motivo dessa compra, foi esse ferro de solda que veio com ponta americana. Isso é um problema que eu não tinha percebido quando eu comprei. E ele é um ferro de solda digital. Pra você conseguir regular a temperatura dele aqui. E consegue trocar o ponteiro dele de alguma forma que depois eu vou descobrir. Não sei se dá problema em colocar isso aqui num adaptador. Espero que não. Cadê meus adaptadores? Deixa eu ver aqui. Ó. Daí eu vou ter que fazer isso. E aí funciona. Depois eu vou testar porque está funcionando. Eu comprei esse porque o meu antigo... Assim que eu terminei o vídeo de mexer no Game Boy Advance. E ele... Meu ferro de solda caiu na pia. Em cima de um prato ou se é uma panela cheia d'água. Então eles tragam. Então é isso. Essa foi minha compra. Legal. De todas as compras que eu comprei. Onde é que deu ruim foi do Pokémon. Porque isso aqui é um... R4. Eu não sei nem se é o melhor R4 que tem. Ou se é dos piores. Porque... R4 é caro. Quando você pega um bom. Inclusive eu tenho um bom. Muito bom. Depois eu posso mostrar pra vocês. Fazer reviews. Se vocês quiserem. Enfim. Então eu vou... Deixar aqui nos comentários. O link de tudo isso. Se alguém quiser comprar. Não sei. Que aí você ir comprando sem me dar uma ajudinha ali. Né. Mesmo que você não pague nada mais por isso. E eu vou também deixar o link onde não comprar o jogo do Pokémon. Porque o Pokémon foi golpinhos. Eu vou tentar pedir reembolso. Vamos ver. Se quiserem saber se deu certo ou não. Vocês me perguntam. Tá bom? Que a gente vê. É isso gente. Aparentemente isso aqui foi legal. Gostei de tudo. Na verdade. O que mais me preocupava é a placa-mãe do Game Boy Color. E pelo que eu vi. Tá show. Né. Então. Eu não deveria me preocupar tanto com isso aparentemente. Mas é isso gente. Oito pacotes. Uma derrota. Antes de falar por aí. O vídeo é isso. Um unboxing muito louco. Se inscreve no canal. Se você quiser. Você pode apoiar o canal. Se tornando membro. Ou. Sei lá. Você pode fazer também. Você pode compartilhar esse vídeo. Pra todo mundo. Então é isso gente. Muito obrigado. Valeu. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. 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 Tchau.